A gente tá ali, nós estamos sem água em casa, nem pra escalar nem a boca. Olá amigo Sistema Paraíso de Comunicação. Estamos no Parque Boa Vista. Até parece que não é Sobral, mas é Sobral, gente, aqui. Aqui é Rua Mororó. Mostra que essa estação aqui do Saia aqui é de você. Gente, essa água que vocês estão vendo aqui é vazamento dessa caixa d'água. Sendo que aqui a gente tem denúncias desses moradores, dos pais de família, cidadãos, pagadores de impostos. Só mãezinho, paizinho, gente que rala pra caramba pra poder ter, no mínimo, um abastecimento de água na sua torneira. Água tratada que não tem. E eu tô aqui com o Seu Nilson. O Seu Nilson, que infelizmente é um dos cidadãos que estão sendo afetados diretamente com essa falta de água. Seu Nilson, é isso aí, Seu Nilson, como é que tá o negócio aqui? É a falta de água direta. A gente tá ali, nós estamos sem água em casa, nem pra escalar nem a boca. É mesmo? Desde quanto, Seu Nilson? Desde quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira. O negócio é sério. Quinta-feira eles estavam trabalhando ali, seis horas da tarde, quando eles saíram, faltou água. Ali naquele, do outro lado ali. Então tá com cinco dias hoje? Cinco dias hoje. Pai, o negócio é sério, viu? Sério. Fala aqui com mais gente aqui, tem uma senhorinha aqui, dona de casa, que inclusive tá com o nenenzinho dela aqui. Como é o nome da senhora, por favor? Diana. Dona Diana, dona Diana, quanto tempo tem faltando água na sua casa já? Eu, por enquanto, tô com caixa d'água, mas a minha caixa d'água tá secando já. Tá secando já. Hoje não dá nem pra lavar roupa. Mas na torneira mesmo a água não tem. Não tem nem um pingo, nem um pingo d'água. Meu Deus do céu, rapaz. Nem um pingo d'água. Só que tá chegando, pessoal, chegando no batalhão do saia. É, agora tô chegando, né? Pode ser que vão resolver o problema aí. Como é seu nome? Cileuda. Dona Cileuda aí, dona Cileuda. Como é que tá a questão da falta de água? Rapaz, ó, quinta-feira eles vieram, fizeram ali um encanamento de frente à casa dessa senhora. Depois de quinta-feira que eles vieram fazer, não pinga, nem pinga, nem chia e nem faz zoada de água. Pra quem tem uma senhora de 71 anos em casa, uma criança de sete meses e mais duas crianças, acham fácil, fácil pra eles, né? Que na casa deles tem água o suficiente pra nós que morar aqui. Nós somos abadonados aqui. Eu tô vendo aqui que chegou um monte de gente do saia aqui, pode ser que resolva o problema. Mas o que é de você? Fala aqui com o cidadão. Como é o seu nome, cidadão? Denison Oliveira. Denison Oliveira. Dê isso aí, né? Como é que tá a questão da falta de água aí? Desde quinta-feira, meu amigo, é osso, viu? Falta de respeito. Caixa d'água tudo vazia e estamos penando com a falta de água. Tá horrível. Situação grave. Situação precária. Enquanto isso, mostra aqui de você, pessoal do SAI chegando aqui, pode ser que hoje resolva o problema da questão da falta de água. Porque todo esse pessoal aqui, mostra aí de você, bota aí. Pessoal, tudo sendo prejudicado com a falta de água. Água tratada, não tem na torneira. E aí, meus amigos, a gente fica, causa indignação, na verdade, porque todo mundo aqui são pagadores de impostos, são pais de família que estão precisando da velha água. Água tratada que não tem na torneira. Nós estamos aqui pra resolver, trouxemos já todos os materiais pra resolver. Assim, se nós não resolvermos, à tarde você vem e faz mais uma reportagem. Pronto. Mas nós estamos aqui pra resolver. Desde ontem que a gente já tá aqui. Como ontem era tudo fechado e nós não tínhamos equipamento pra pegar. Você tá vendo que a gente trouxe mangote, trouxe um monte de equipamento. Se for possível, eu trago bomba nova, trago tudo. Pronto. Porque eu sou autorizado pra fazer esse tipo de trabalho. Tá ótimo. Então é o seguinte, nós estamos fazendo diante da população e se a gente não resolver, pode vir fazer a reportagem de novo. Ex-baterista do BR Som, inclusive fã desse cara aqui. É nóis. Então pronto. Agora é o seguinte, o pessoal tá pedindo também, já aproveitando esse sejo, que coloque aí a questão dos portões. Porque ontem tinha criança brincando aqui, inclusive tem até um vídeo que tá rolando na internet. Eu acho que vocês já viram. Não, o vídeo não. Mas a gente já fez o seguinte, a gente já comunicou o nosso engenheiro, a equipe de engenheiro pra vir fazer uma reforma aqui. Pronto. Porque a gente já pediu. Como a gente tá fazendo em vários, porque você sabe como é que é. O pessoal vem e quebra tudo. A gente recebeu, a gente recebeu esse equipamento bem novinho, com tudo. Mas o pessoal quebra tudo, rouba tudo. Então o que a gente pode fazer? Botar a gente aqui direto 24 horas? Não sei. Mas a gente bota tudo novo, o pessoal vem e rouba. Aí o que a gente pode fazer? É complicado. Mas em questão da água, a gente vai resolver agora. Hoje ainda. Hoje ainda. Tá bom. Tá aí, pessoal. Vocês estão escutando aí. Hoje ainda. Hoje ainda a gente resolve. Por quê? Hoje a gente tem condição, o comércio tá aberto, já fui verificar bomba nova, já tô vendo tudo aí, a gente já vai resolver. Trouxemos equipamento pra fazer um paliativo, enquanto a gente resolve tudo. Mas ontem eu já vi a questão. Eu passei a tarde vindo aqui, de vez em quando com outro técnico, que a gente tava de plantão, a gente botou a bomba pra rodar. Só que essa bomba que tá aí não tem uma vazão suficiente. Eu descobri que não tem mais potente. Porque o bairro cresceu, o bairro cresceu, então essa bomba não dá mais. Então, eu estou, já tô com equipamento, a gente faz um paliativo agora. Nós vamos começar agora. E eu queria até pedir à população que deixe a gente trabalhar mais à vontade. A gente ficar um pouco à vontade e a gente resolver. Pronto. E aí, se a gente não resolver, pode fazer a reportagem de novo. A gente vê de novo. É. O pessoal tá copiado aí, né? Se não resolver, amanhã a gente tá aqui. É aqui de novo. Tô aqui com o grande Cláudio, aqui, inclusive amigo meu também. E aí, Cava? Como é que tá o trabalho aí? Rapaz, aqui a equipe é desse jeito. Quando é selecionado pra trabalhar, a gente vem pra resolver. Não, a gente sabe que... A gente sabe, a gente sabe isso aí. Nenhum dos moradores tá jogando, assim, culpa, assim, dizer que é a incompetência de vocês. A gente sabe que se, assim, autorizar, vocês vêm fazer mesmo. Ah, Chico, eu tô dizendo de antemão, quando a equipe vem pra resolver, não é se referindo a essa população e nenhuma população não. Nós estamos se referindo ao Saai, a empresa Saai. Que quando vem é pra resolver. Agora, você sabe que a cidade tá muito grande e, pelo incrível que pareça, ainda é pouco o efetivo da empresa pra poder dar conta de tudo, tudo na mesma hora, numa hora só, tá entendendo? Quando eu digo que a empresa vem, que o Saai vem, a equipe vem pra resolver, não é referindo a população nenhuma, a nenhum tipo de, assim, contra a população não. Aqui a gente tem o maior respeito, porque a população, e nós que somos servidores, somos da população também, a gente se inclui, nós somos clientes. Exatamente. Toda a população é cliente, merece todo o respeito, em toda a dignidade do Saai. E aqui o Saai tá pra resolver, como sempre esteve. Sentindo firmeza nas palavras de escabaquia. Desculpa, e peço desculpa aí, algum transtorno que houve, vai por falta d'água, mas, quando a gente vem é desse jeito aqui, é pra resolver mesmo. E aí, pessoal, copiado então? Se não resolver, amanhã ele tá aqui, né? Claro, né, porque já vieram várias vezes, né, e não resolveram, né, pode ser que dessa vez... Mas estão garantindo que agora vai dar certo. Vamos esperar, né, pode ser que dessa vez, agora, não tenha mais problemas com a bomba, porque já tá com um ano que eles vêm e voltam, vêm e voltam, e não é solucionado. Pode ser que agora, dessa vez, dê certo, né? A população tá esperando por essa melhoria, né? Porque a gente precisa, a gente tem criança, a gente tem esposa que trabalha, né? E a gente precisa pra muitas coisas, né? Porque você vê como é que tá o nosso bairro, né? E muito obrigada a vocês, viu, pela reportagem. Pronto, com a imagem de Advalci Santos, o Chico Nildo, mostrando preto e branco, aqui não tem negócio de conversa, não. A gente mostra e apoiando esse pessoal aqui, ó. Chico Nildo, repórter do povo. Amanhã tamo de volta.